Ela cria motivos para te ligar. Esses motivos, eles são dos mais sérios até os mais inusitados que você possa imaginar. Coisas do tipo assim, olha, sabe aquele seu amigo fulano? Eu fiquei sabendo que ele sofreu um acidente. Poxa vida, você tem notícias dele? Claro, esse é um assunto sério, envolve situação de saúde, de um amigo próximo ou um amigo incomum. Ok, perfeito. O que você tem que fazer? Você tem que responder a ela? Não, você tem que entrar em contato com o teu amigo, porque às vezes você realmente não estava sabendo. Ela só te avisou. Aí o que você faz quando você não conhece isso? Você pega e fica, Oi, tudo bem? Poxa vida, eu não sabia. Como é que você está? Será que a gente pode sair? Calma, mano, calma, coração. Vai devagar. Vai devagar. Relaxa. Você tem que surfar na manha. Você tem que fazer o jogo devagar. Então o foco é, se ela te passa uma notícia que realmente tem um impacto emocional muito pesado, é uma notícia pesada, entre em contato com quem foi destinado, com a situação da notícia. Vai lá, entende, presta sua atenção e pronto. Depois você vai a ela e fala, Pô, obrigado, já falei com ele. Muito obrigado, gratidão, valeu. E só isso. Deixa a outra parte sentir que você não se conectou com ela, como ela gostaria. Ponto. E aí ela vai começar a procurar novos meios, porque nós somos assim, nós seres humanos somos assim. Nós gostamos de inventar meios. Pra quê? Pra que possamos ficar perto da pessoa amada. Brasileiro é o ser humano que mais tem inteligência para buscar jeitinhos. É, você acha que no mundo afora funciona tão bem assim? Não funciona não, lá é muito mais preto no branco, a coisa mais objetiva, tá bom? O brasileiro tem isso, então ele fica criando subterfúgios. Esse sinal que ela cria motivos para te ligar e ela vai, sabe aquela coisa? Ela vai chegar em você. Você com a inteligência, entendendo que, poxa, eu quero reconquistar. E quando eu falo pra você que você tem que ter inteligência de querer reconquistar, é porque eu quero que você entenda qual o objetivo real. Você quer realmente reconquistar? Então não a afaste. Mantenha aperto. Converse o mínimo possível. Gere escassez. Faça com que ela procure mais. Gere curiosidade. Ela tem que chegar até você. Por que ela tem que chegar até você? Porque foi ela que disse que não queria mais. Ela que quis ir embora. Cabe você ficar correndo atrás? Não dá, mano. Muda o jogo. Você tem que inverter os papéis. Eu falo sempre isso. Psicologia é reversa. Eu pego aquilo, os coach, eu pego, eu abro o cérebro do cara. É o caminho lá e agora. É esse aqui. E o cara vai e pronto. O jogo é esse. E dá certo. Esse é o ponto. Só que eu não consigo ter todos ao coach. Então eu preciso que você, na live, entenda muito bem a mensagem que eu estou passando. Eu vou realmente seguir, fazer o diferente. E essa coisa do fazer o diferente, você tem que pegar o seu ego e deixar guardadinho numa caixinha, beleza? Porque o seu ego te atrapalha. Como você foi muito magoado, foi muito judiado emocionalmente, quando ela chega perto, o que você quer fazer? Eu vejo isso nos comentários direto. Vocês acham que minha equipe responde os comentários? Eu respondo. Entre um coach e outro, entre uma gravação e outra, eu respondo os comentários. Aí eu vejo lá. Eu fiquei dois meses sem falar com ela. Agora ela me procurou. Vou fazer ela pagar o preço. Não vou responder. O que ele está dizendo? Eu sou uma criança, eu não sou adulto. Ponto. Por quê? Porque se você quer reconquistar, para que fazer isso com a pessoa? Conduza de forma inteligente. Se ela está chegando, não é o que você quer, criatura. Eu não queria ela na tua mão. Ela está chegando. Então faça acontecer. Pede, pede, pede para o universo. Pede para Deus. Pede para o coach. Pede para todo mundo para que dê um jeito. Quando você conquista, está chegando perto, você quer afastar. Que mentalidade é essa? Não dá, não fecha essa conta. Por isso que eu vou lá e puxo a orelha mesmo. Para com isso. Vai ser feliz. O jogo é esse. O jogo é esse. Obrigado.